quase que empatei ainda por pouco né agora vou enfrentar o gamer de novo foi um dos jogos mais engraçados que eu já fiz vocês não viram aí pessoal pega a parte aí do jogo do Romero deu tudo errado e mais um pouco errado para o Romero tivemos realmente 4x1 imagina se o Romero tivesse feito os gols 79 já Amario vai para 79 também todos os jogadores que colocaram para 80 todos esses jogadores novos que foram colocados aí vão ficar mais ou menos isso 54 85 89 e depende que vai ficar 84 agora só sabe né Romero curte esse cartinho novo do Romero ficou muito da hora especial de 114 anos corinthes Martínez Santana um pouco o homem já tá full em o palácios é bem melhor falar a draga daquele húgula Torres e o Pedro Henrique Não convence nem no jogo, não convence nem na vida real Vamos lá Outro jogador que no Internacional jogou muita bola Que nem o Yuri Alberto e no Corinthians não vingou Meus jogadores, grandes exemplos Vamos lá, enfrentar o Grêmio na Arena do Corinthians Bora então, tomar uma água Faz acabando o Brasileirão, hein, pessoal? Pra aqueles que acharam que ia ser rebaixado aí Esse time do Coisa vai acabar em torno de quinto e sexto colocado ainda O que lhe dito se quiser Se eu tivesse um Memphis desde o começo Eu acho que eu seria campeão se bobeasse Mas, tá ótimo Só pra acabar aí pra vocês Cumprir e prometer de novo Em breve, novas séries aí, tá, pessoal? Meu canal Vou trazer várias novidades esse mês aí Tá acabando Silent Hill Tá acabando o Bruxão Ó, acabou já, né? Já deve tá acabado aí pra vocês Vai acabar o Batman Asylum Depois eu vou trazer o City Arkham City, pra mim é o melhor jogo do Batman Entre outras séries aí, tá? Fica ligado aí no meu canal Se puder ser membro aí, pessoal Eu vou começar a falar agora todas as gravações Se vocês puderem ser membro e me ajudar aí Que é o canal a crescer Tamo junto, tá, pessoal? Preciso que o canal cresça, tá? Colocar o Coronado Eu não vou inverter Vou colocar igual que eu fiz antes Colocar o Carridio E aqui eu vou colocar o Romeiro de meia atacante Gostei de meia atacante, viu? Deixa eu ver aqui mais Deixa eu ver aqui Tá de boa Cacá, Torres Palácio, Zugo Tranquilo, vamos lá Bora E tem planos a partir de 1,99, tá? 1,99 por mês O plano mais básico ainda Se puder me ajudar aí, tamo junto, tá? De grão em grão Vou crescendo aí, tá, pessoal? Bora, vamos lá Então o Grêmio, que é meu freguês favorito Vou colocar o freguês do Corinthians favorito Aqui no jogo Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante Ah, velho Eu não vi o cara Dominando a bola Só apertei o botão Mas pelo menos não tem na trave Nem começou o jogo Nossa, que passe horrível Foi a banda do Grêmio, não é bom Do Botafogo, não é? É o mesmo jogador, só que foi transferido, tá? Se a bola tivesse passado Seria uma grande chance Por isso que eu falei isso Tá lá o Grêmio, tô com bola e tudo Memphis Voltando a marcar o Memphis Tô com bola e tudo Tudo isso E pra torcida já é quase que um mito Isso já não é mesmo Ó, bola e tudo No começo do jogo Fica tudo mais pra frente A zero, né? Freguêsão mesmo Incrível Muito freguês Entrada, hein? Entrada, hein? Abriu o jogo pela esquerda Fez o simples e afastou o perigo Torres O Corinthians Fez o trabalho logo cedo E já tem certo domínio da partida Ó, Romero no meu atacante Tá jogando? Você vai ficar sem voz De tanto gol que você vai na raiva Vai mesmo Esse Grêmio vai tomar outra goleada E tinha uma pedra no meio do caminho Boa chegada A jogada poderia levar perigo Entrou no tempo certo Que besteira Opa, falta dele ali Não tem discussão Boa, Romero Me fiz pedido Mas acho que vai ter pedido Reinaldo é chato pra cacete Gosto dele desde a época de São Paulo O cara não errava a pena de jeito Nem que nem o Veiga, né? Veiga decaiu horrores O Reinaldo joga mais que o Veiga, gente Defesa Pitello 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 Pina Pitello 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 mágico sumida nessa partida e meteu aquela bola na trave e mais nada às vezes era assim né joga muito em outros jogos não joga nada oi tá derrota oitinho nesse do gringo a falta não existe não de vez o laço dele Memphis dois muito freguesa maluco o olá só e não deu falta primeiro robô acionou o carrinho de o carrinho e tá ali mágico mas macho de pai voo 2 a 0 e o adversário não consegue reagir tem mais é de continuar ensino os caras estão pressionando controlando a partida sem levar gol se mudar de atitude agora sei não o carrinho tenta achar alguém desmarcado eu fiz o corte mais um breque errado eu ia brecar e tocar para o falha mas deu tempo o clima e estamos quase indo para o interno e não parece que esta vantagem vai sumir agora e o romeiro não consegue marcar contra o grêmio incrível por enquanto o romeiro com essa cartinha que joga e aí e este é ele e o dia velho e como diriam os franceses nossa tirou o passe velho servo começou a rodar a chutar para fora novidade o grêmio deu tudo errado também né o grêmio deu tudo errado agora né vem a cara do romeiro mesmo as vezes ele domina errado vai na raça mesmo vai tudo errado mas tá valendo 2 a 0 grêmio completamente dominado mais fácil eu fazer o terceiro e quarto e quinto uma outra goleada a bola arriscada o país mágico 3 é muito freguesa 1,2,3 é freguesa demais que baba esse time do grêmio é louco é muito freguesa mal deu tempo para comemorar e já saiu outro hein que beleza olha o goleiro moscado também 3 a 0 parece em partida treina tão bom que os caras são nossa dona ingraça a boa pessoa vou até girar elenco para farmar jogador aqui esses caras aí eu faço fazer uns 5, 6 independente dos caras que vão ao jogo isso é uma boa até o Caetano para farmar deixa eu ver aqui mais o Michael vou tirar o rompeiro não quero ver ele fazer um bom vou colocar até a dupla horripilante de ataque aqui pronto o melhor dupla do mundo é não é Pedro Henrique não Pedro Raul velho assim hoje eu to ouço hein bicho cego vai ser louco do Pedro Raul velho aqui bagre supremo segundo atacante pronto agora o grêmio tem chance hein pecada bagre hein coronado é um bagre Pedro Raul é um bagre Gilberto é um bagre caetano Caetano nem sei avaliar esse cara direito vamos ver se o Pedro Raul depois faz o gol vamos ver como a equipe se comporta vou girar o elenco aí porque o Corinthians vai tentar preservar a posse de bola quando o time tem a qualidade técnica para isso é um tipo de jogo que funciona bem a questão é que os caras vão ter que tocar mais rápido nem todo mundo num time passando pelo vêm em busca do golzinho dele hein enquanto o Grêmio tem que ter frieza para aguentar a pressão do rival e não cometer erros porque eles podem ser fatais o bagre Alberto que passe horrível é bem a cara do Gilberto e aí o partido deu um passo tudo errado abriu ali pela direita e o time consegue conter o avanço do adversário grande coronado não era o coronado não era o Pedro Raul do Stop ah esqueci o outro bagre para pegar o time Matheusinho olha o companheiro pelo andar da carruagem acho difícil Vina Vina joga bem mas se machucou né pesaço nem assim o Grêmio consegue marcar gol agora que o time precisa de alguém para bater o Pedro pegar bem essa bola bateu legal só de uma mudança completa no astral do decisivo Pelo cruza meteu a cabeça agora o cabeceio não foi ruim mas acabou errando algo mas como tem buraco esse time do Grêmio saia louco Gustavinho Cristaldo olá olá cego cego demais Caneman não joga mais nada saia louco agora Reinaldo troca o banquinho vamos colocar o grande Matheusinho velho outro bagre que isso é maluco não da mais já fiz todas mexidas ai deixa eu parar então assim mesmo chega no corpo e recupera nossa velho Pedro Júri Alberto ataque dos sonhos mesmo dos pesadelos fogo são mas passou mal a bola defesa se saiu bem um atrapalhando o outro de tão bom pro centro João Pedro João Pedro João Pedro João Pedro que beleza é organizaram ali a marcação e deram conta do recado tava na cara que ele ia fazer isso né tava na cara queria jogar a bola aqui pro cara tava marcando lá em cima se eu fizesse isso era muito burro né linda jogada a metida de bola nem assim Grêmio tá difícil hein Grêmio nem assim Grêmio os caras são muito demais o cara do Donel é fácil né mudar o time pela primeira vez hum não me parece que seja lesão tá falando aqui o médico do Guter mas vamos ver pode ser alguma tentativa de mudar a mentalidade do time pra buscar mais o gol talvez pode sair o contra-ataque a situação mudou olha o meu time como desandou com a entrada do Pedro Raul e o Irobeno deixou o marcador pra trás os caras são ruins demais e chute ao vivo é acho que você não consegue mais pegar gol contra o Grêmio não Romero tem um mal pra caramba falta apitou ali o juiz falta marcada o Grêmio é um desastre sai aluco que timeco feitado dos Grêmios daí né esse é outro Bagri nossa mano esses dois sangra os olhos esse é um time que sabe o que fazer com a bola e também sem ela tem muita inteligência pra não deixar o adversário jogar nossa que carrinho mentiroso velho como que o cara sabia que ia fazer isso a corrida foi boa mas não conseguiu passar pela marcação é bom que eu vou girando aí o elenco vou farmando o jogador 3 a 0 é a vitória pra mim já é goleada tá ótimo mandou a bola pro ataque e a bola chegou nele a metida de bola pela direita se movimentou bem demais muito esforçando os jogadores de direita não deu em nada tentativa vai Martins esse Pedro Raul e esse Uraldo né nossa grande Pedro Raul grande Uraldo grande Uraldo coronado precisou subir o primeiro última chance com ele e eles tentam sair com a bola agora a maré virou foram indicados dois minutos de acréscimo nossa velho Vina chegou na marcação e recuperou a bola vai Roberto tem que ter o último lance eu não sei ah ia tocar pro Romero fazer o velho se o grande não falha se o grande falha já era acabou 3 a 0 para o jogo não é nem graça e encerra a partida pode não ter sido a atuação desejada idealizada por todos tá ótimo mas o que interessa de verdade eles conseguiram meu pai brincou no primeiro tempo rodou o time tá ótimo mais uma vitória ele é meu super freguesão tchau